Eu não quero fazer nada contra Maria Desamparada. O que está dizendo? Que eu não penso em fazer nada contra Maria Desamparada. E é melhor que a senhora também não se atreva. Está me ameaçando? E como pensa em me impedir, Fausto? Denunciando-a para a polícia pelo assassinato da Tomasa. E da Dona Rosália. E do Sr. Gonçalo. O que você está dizendo? A senhora ouviu muito bem tudo o que eu disse. Eu conheço cada um dos seus crimes. Como sabe esses nomes? Gonçalo e Rosália. Há muitos anos. Quando era um menino. Antes que queimasse o meu rosto. Estávamos jantando tranquilamente em casa. Quando de repente começou um fogo que... Que não soubemos de onde vinha. Um fogo terrível. Que começou a destruir tudo pela frente. Todos os móveis. Meus... Meus banquinhos. Pessoas. Meus pais. Meus pais. A casa inteira estava queimando. Tentamos sair. Mas alguém... Alguém roubou as chaves. Estava trancado com a chave. Rapidamente minha casa se transformou no inferno. O fogo. O fogo. O fogo. Papai. Papai. O fogo. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Estava horrorizada tentando me salvar. E meu... Meu pai. Tentava abrir um espaço para... Para poder escapar. Mas não conseguiu. De repente... Uma viga. Caiu sobre minha mãe. Mamãe. Minha mãe. Mãe. Como eu... Meu pai tentou salvá-la. Mas não conseguiu. Não conseguiu. E morreu. Então... Meu pai com as últimas forças que lhe restaram... Quebrou uma janela. E me jogou. E conseguiu me salvar. Você... Você... Você é o filho do Gonçalo e da Rosália. Você é aquele maldito pelo qual o Gonçalo jamais se atreveu a abandonar a sua mãe. Está enganada, senhora. Eu somente era filho da Rosália. O Gonçalo não era meu pai. O verdadeiro filho de Gonçalo. O bastardo nascido do pecado. É o padre João Paulo. Seu filho. O padre João Paulo... É o filho do pecado que tanto adormenta a sua vida. Cale-se! Eu sabia. Eu já imaginava. Você e a Eva sempre me pareceram misteriosos, suspeitos. O que vocês pretendem? O que pretendiam? Eu não sei nada da Eva. Quando a levei para sua casa... Enganei a senhora dizendo que era minha tia, mas eu não a conhecia. De quem posso falar? É de mim. E eu desejava me vingar. Me vingar da senhora. E o padre João Paulo me convenceu a não fazer isso. Me fez mudar de opinião. O que você disse para o meu filho? O que disse para ele? A verdade, senhora. A verdade. Me confessei. Me confessei com ele. Eu contei tudo. Minha consciência não me deixava em paz. E desejava me vingar da senhora. Mas também... Me lembrava. Aí perdi a coragem. Perdi a coragem porque não se deixou levar pelo meu físico. Minha aparência. Porque eu não sou mau. Simplesmente estou ferido. E queria descontar em alguém. E esse alguém era a senhora. Eu não sei se devo acreditar ou não. Conheço tanta gente como você. Que se aproximou de mim como um maligno. Rastejando como uma serpente. Tentando me contagiar com o seu veneno. Não mais. Não sobrou nada do falso que queria se vingar. Se não fosse assim... Não poderia olhar nos olhos... Da assassina que causou o maior sofrimento da minha vida. Nem me segurar. E não agarrar o seu pescoço para quebrá-lo. Eu não acredito em nada. Amanhã mesmo você vai embora do meu edifício... Junto com a sua tia Eva. Eu saio do edifício. Se assim deseja. Porque a senhora é a dona. Mas lembre-se que a Eva não é minha tia. Eu nem a conhecia. E ela não tem a menor ideia da minha tragédia. Se a senhora se atrever a prejudicar a Eva... Vai se arrepender. Essa mulher foi fiel. E jamais vai encontrar alguém como ela. Isso eu garanto. Nós veremos. Eu peço que não seja injusta. A Eva não sabe de nada. E se castigá-la... Estará castigando novamente o inocente. E dessa vez... O padre João Paulo vai pedir explicações. Você não vai dizer nada para o meu filho. Eu farei o que tiver que fazer... Para evitar que continue derramando sangue. Em nome dessa loucura que a senhora mesmo inventou. Em nome dessa... Dessa aberração de se considerar justiceira de Deus. Olha nos meus olhos. Olha para mim. Olha essas cicatrizes que marcaram o meu rosto pelo resto da vida. Sim, eu odiei. E quis me vingar... Pela morta. Mas pensei bem. E mesmo que a senhora não acredite... Conheci pessoas... Boas, nobres... Amáveis... Amorosas... Me fizeram mudar... Porque não me desprezam. E não se importam com o meu físico. Mas sim com meus sentimentos. E a sede de vingança. Só pode trazer sofrimento. E eu... Eu não posso... Não posso... Não quero mais sofrer. E agora posso olhar. Olhar nos seus olhos. Mesmo que a senhora fuja do meu olhar. E sabe por quê? Porque é sua consciência. Porque é a sua consciência. A sua consciência. A acusa de tanto mal que já fez na vida. Porque leva tantas cicatrizes como eu. Mas dentro da sua alma... Cale-se. Cale-se. Fausto. Gostou por que a dona Bernarda veio? Ouvir a verdade. A verdade. Ela só veio ouvir a verdade. Mal e que mal. Deja que seja parte de tua história. Uma mancha em tua memória. De um amor que te fez mal e que mal. Mal e que mal. Deja que outros besos te enamores. Que alguém mais te lleve flores. Ai, mais de um millão de amores. Que te querem convidar. Deja que se vai o de tua vida. Que se cairren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Mal e que mal. Deja que se aparte de tua história. Uma mancha em tua memória. De um amor que te fez mal e que mal. Mal e que mal. Mal e que mal. No se compre en el pelo. De um amor que te fez mal e que mal. Deja que se aparte de tua vida. Mira, niña, escucha lo que digo. Cuando vea lo que ha perdido. Va a volver arrepentido. Y tú lo mandas a volar. Se volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril Para saciar la sed Que llevo en el ar Que siento en la piel Hay tanta nostalgia en mi vida Y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré Encontré la salida Volveré a creer A vivir sin mentiras Soñaré Soñaré Otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querías 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL